Boa tarde pessoal, mais um vídeo aqui da Carra do Leão Aqui tá o anjo, que vai ser feito a forma já já Tá saindo aí o vídeo por esses dias aí Ele mexe o manel fazendo a forma dele A gente vai mostrar aqui tudo direitinho aí Vamos aqui procurar nossos amigos, onde é que eles estão Olha, quatro cisne aí, dois pretos, dois brancos do cliente Pra já já terminar e entregar Nosso amigo Jorge já tá ali dando acabamento Aqui o cine Dois cisneão preto O dono quer né, o dono quer, o dono manda E aí Jorge? E aí meu amigo? Acabamento aí na águia Acabamento aqui na águia Mostra aqui Mostra aqui a mão de buraco Que a peça sai da forma Aí eu tenho que tapar tudinho, deixar bem bonitinho Pra Mr. Manel dar Ó, pra deixar o acabamento Pra Mr. Manel pintar Já foi que dá acabamento Fica primeiro né Foi que dá acabamento Fica show É isso aí Bota na mão de Mr. Manel Mr. Manel tá meio estressado hoje Tá meio estressado? Mr. Manel, pé de pano, acópia Tudo estressado hoje Tudo de TPM É um ali montando uma forma ali Que não sabe nem por onde vai Tão perdido ali Cadê ele? Tá ali Vamos trocar ele aqui O que a gente acha ele Tá tudo estressado ali dentro Pede pano, passou, foi direto Tão tudo perdido Ó, nosso amigo Moisés Cadê Mr. Manel? Tá se escondendo, né? Vai pra não tocar por aí E aí homem? Tá se filmando agora também, vai né? Me diz que você já tá estressado hoje Estressado eu? Eu vou me estressar com o negócio de terça Tô brincando com a cachorrinha aqui A pandora aqui, ó Olha aqui, ó Ó o dia aqui Tá ficando, tá? Tá, viu? Olha Isso é só alegria, quem E aí? E aí? Qual o estresse do dia? O estresse do dia Micael só ali Pede pano, né? Pede pano É, vamos pegar ali Pede pano ali Vou soltar aqui minha amigona Aqui, ó Gente, aqui minha pandorinha aqui Daqui da casa do leão Nesse dia você vai ver aí A bichona aí Tá brincar lá? Aí, ó É o que é pro seu dele Sem estresse, né? Ele tinha cachorro até pra ele Ó, é Deve Pera aí, galera Deixa eu mostrar aqui pra galera Como é? O seu Aqui, gente Como eu tô dizendo Com a gente aqui É final de ano, né? Tá mostrando aqui Seguindo de forma Não tô fabricando forro Mas forro que eu vou fazer É a forma daquele anjo Pra semana eu começo Fazer a hidragem dele Mas vamos lá Essa forma aqui, ó Eu montei uma Do Flamingo Ainda vou mostrar ele lá E pintado Mas aqui eu tenho essa aqui Olha aqui, ó Quer dizer Risadinha, né? Os caras falam em forro Em forro, em forro Vamos ver aqui O segredo das forros É pra um pedacinho só, né? Aqui nós temos, ó Um Dois Três, né? Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quatro Dezesse Dezessete Dezessete Dezoito Nove Vinte 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 Dez Vinte Três Vinte Quatro Vinte Cinco Vinte Seis Vinte Seis Ó Vinte Oito Vinte Nove Trinta 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 e um Trinta e dois Trinta e três Trinta e quatro Trinta e cinco Trinta e seis Trinta e sete E trinta e oito Né? E o trinta e nove Não sai não, né? O trinta e nove Vai sair O número do bingo O trinta e nove Deixa eu passar Pro lado de caderno Pro lado de caderno Deixa eu passar O trinta e nove Quando eu vim aqui Montar Porque eu não vou montar não Quando eu vim montar Isso aqui Aí eu vou montar A forma de cabeça Pra baixo E vou mostrar O resto Dos pedaços Dessa forma Então quer dizer Se uma forma Tem cinco pedaços Né? Pra quem aprendeu Vamos trabalhar Pra aprender Fazer uma forma Dessa, né? Mostrei aquela De vinte pedaços Dezenove Que é do Flamingo Agora eu vou montar Essa aqui Olha aí Segredo de forma É uma peça Detalhada Cheia de pedaços Né? Essa forma Aqui Pra quem não sabe Eu vou servir Ela Em três dias Eu fiz essa forma Em três dias Pra fazer essa forma Valeu aí Vou deixar aqui Com o amigo Aqui Pé de pano Olha aqui A cara do cara A cara do estresse Do cara Tá estressado Pra montar Esse bicho Tá estressado Tá estressado Ele acha que tá, né? Nosso amigo A cópia Tá aí, ó É aquele cara Que aí É cheio A forma dele É feita de língua Quando você vir pro concreto O concreto Enche demais Sai de um jeito Mas quando você amar Arrocha a forma Né? Que você enche Já sai de outro jeito A duplicada é desigual A duplicada é desigual É aquele cara ali Valeu aí Valeu Olha aí E lembrar pro pessoal aí Que essa forma aqui É a mesma que faz o leão Que essa aqui é com o filhote, né? Essa forma aqui É a mesma forma do leão Né, velho? A diferença é que essa forma aqui Tem um filhote agarrado Morrendo no rabo do leão Então a gente pega as formas E nós, ó De uma forma a gente faz duas De uma forma a gente faz três Basta Só você ter Ter sua criatividade, né? Então isso aqui é mais uma O isso que ele aumenta os pedaços Quer dizer Sai uns pedaços em cena E entra outros pedaços em cena, né? Entra um e sai outro Aqui não tem mistério não E eu vou deixar aqui Pra meu amigo Pé de pano resolver, hein? Junto com o câmera hoje Que tá filmando, né? Que é nosso amigo Risadinha Né? Isso aí, galera Olha Ele não tá rindo Porque tá por trás Mas se eu trouxer outro telefone aqui Filmar, gente Você ia ver a cara do cara Peraí Como eu resolvi esse problema Peraí Sem estresse Sem estresse Sem estresse, galera Deu uma olhada pra galera Deixa ele aqui Tá vendo aqui, ó Que lindo Só basta virar o telefone Isso aí é toda pera, viu? Você não tem como aí que trabalhar aqui, gente? Porque esse gente é estressado, tá, hein? Isso aí não é uma amigura Isso aqui, ó Olha Isso aqui faz até medo da agonia nele Isso aqui tem dia que ele rir tanto, gente E a cabeça dele fica vermelha, né? E tanto que ele rir Vamos trabalhar, pessoal? Fique sério Fique sério Aí está nossa Né? Nossa linda cachorra aqui, ó Nossa amiga negra Vem cá Vem cá aqui, ó Só aqui Aqui, ó Aqui o estresse da gente também, tá vendo? Junto com a nossa amiga Pandora Olha aqui, ó Nossa pitibuzinha Tóssio Valeu, gente Vamos montar aí a forma aí, a galera aí Que eu vou pintar ali nossos Fizem 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 Se inscreva no canal. 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 Não é uma pedra não, velho. Olha. É ligeira demais. Está bem? Valeu, velho. Valeu, meu amigo. Valeu, velho. Tamo junto, né? Tamo junto. Caramba no like. É isso aí. Valeu, vocês. Valeu. Ô cara de sono. Tamo junto, pessoal. Olha aqui, galera. Primeiramente, né? Bom dia, meus amigos. A massa aqui já está feita. Meu amigo Niel aqui. Fez a massa. É isso, meu amigo? Legal. Tranquilo? E aí, meu amigo Moisés? Beleza? Beleza? A bateta é boa, é? É. Tá certo. Aqui os caras agora vão encher a forma do leão. Tchau. 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 attualadinho aí, meu camarada. e tem mais as travessas aqui as contoneiras né as contoneiras em vez de contoneiras aqui é para segurar a ponta for para ela não subir o cimento tem força né meu amigo e a força do cimento é muito forte quando ela é vibrada se a força não estiver alchada ela se estoura todinha é isso aí meu amigo é isso aí com certeza é uma ideia fácil né fácil fácil e valeu aí né grande valeu meu amigo se quiser se inscrever na casa do leão né esteja à vontade né esteja à vontade né casa do leão trans e doze é isso aí e valeu aí como sempre falo faz um vídeo desse aqui e risadinho de repente vai ali e joga na rede né é verdade e já já a gente pode sair aqui na rede para você assistir aí ó valeu meu amigo valeu meu amigo valeu meu irmão Zéz valeu tamo junto a cópia é a cópia valeu pessoal tamo junto e aí e aí